oi pessoal aqui é o cartola vou mostrar pra vocês como usar o cadenlive para separar o áudio de um vídeo se você quiser fazer o tratamento de áudio separadamente e você por acaso gravou o áudio junto com o arquivo de vídeo usando o mesmo equipamento você pode separar facilmente usando aqui o cadenlive primeiro a gente inclui aqui o nosso clipe ok o nosso vídeo vou pegar um vídeo qualquer aqui pronto depois eu posso abortar aqui a geração do clipe de proxy que ele tinha começado ali ok isso é só um detalhe relevante aqui clicando com o botão direito em cima do clipe eu tenho a opção direta aqui extract audio ou extrair áudio pode ser que o seu esteja traduzido e eu clico aqui na opção para extrair um wave 48 kilohertz ou 48 mil hertz ele vai salvar com o mesmo nome do arquivo ponto wave se você quiser você tira ali o mp4 tanto faz pergunta se você quer adicionar logo o clipe de áudio a esse projeto aqui se o seu objetivo for editar o áudio aqui dentro do cadenlive você pode fazer isso se for editar usando outra ferramenta externa como audacity você não precisa adicionar esse clipe na sua lista de clipes do cadenlive ok dou um ok e pronto isso é quase instantâneo vamos ver se ele gerou eu vou abrir aqui e isso tá aqui o wave tá aqui salvou meu arquivo de áudio pronto para ser importado por exemplo no audacity ok pessoal um abraço até a próxima o 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